Pois é, aqui olha só que legal você vindo aqui para as crianças, que interessante, um ano de... Senhor, pode explicar o aniversário da Açaí? Estou comemorando aqui, na graça de Deus, um ano de abertura da Super Açaí. Agradeço a todos os clientes. Tem açaí e tem sorvete também? Tem tudo. Obrigado, está aqui o ganador da Tec, olha só que legal, que bacana. Obrigado, dá licença. Um ano de Açaí é que eu vou mostrar aqui para vocês, olha. Um ano de Açaí se divertindo aqui, olha. Se divertindo aqui, olha. Acho que aí olha que legal. Tem só 20 aqui também, né? 20 aqui. 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 Um ano. Lícero... 40 sick! Daí. 21 aqui. 200... 21 aqui. 28. 22 aqui... 28 aqui. 29... 19 aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Legal. Açaí, cantela, graviola, crocante, chocolate branco. Que interessante, hein? Olha só, mulango, chocolate, creme, milho. Olha só, esse aqui é colorido, hein? Interessante. Olha só, que também tem aqui a mistura, né? Olha só que legal. Tem aqui várias caldas também, vários tipos. Um ano de açaí aqui na Praça da Biblioteca. Que legal, né? Pois é. O pessoal tá trabalhando aqui e já tá fazendo aqui, ó. O pessoal aqui comendo, né? Aqui fica do lado do Zé Aipa aqui, ó. Fala, o que que tá acontecendo aqui? Rapaz, nós estamos comemorando hoje um ano de açaí aqui, do puro açaí. Melhor açaí da região. Nós agradecemos a todos os colaboradores, todos os clientes que aqui estão sempre visitando a gente. Que Deus abençoe a todos nós, viu? Tem sorvete também? Sorvete, milkshake. Ih, que legal. Tá convido aí, pessoal, pra vir? Tá todo mundo convidado, todo mundo também. Cidade vizinha convidado pra essa grande comemoração de dois anos do puro açaí. Não, um ano. Um ano de puro açaí, um ano, é. Tá bom. Brigadinho, seu Zé Aipa. Valeu, é. Parabéns. Prazer, meu filho. Fique bom. Amém. Olha essa brigada. Deu um ano, ó. Que coisa aqui, ó. E o André. E o André. E o André. E aí o André. E aqueci, e aqueci, e aqueci, e aqueci. 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 O André. Vai lá, vai lá. Oi. Um ano de açaí, legal, né? Aqui na Prata da Biblioteca. Tem até um pula-pula aqui pra criança Pois é, legal Um ano de super açaí LTV então acompanhou aqui ó Na praça da biblioteca Um ano de super açaí LTV é pra você Um ano de super açaí